Olá, concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu trato de vídeos relacionados à química, com foco em pessoas muito especiais e queridas, que eu adoro, que são os concurseiros. Concurseiros que são estudiosos, dedicados, trabalham o dia inteiro, têm pouco tempo para estudar, então eu quero falar com vocês. Se você vai prestar um concurso público que cai química, então assina o meu canal, tenho certeza que eu não vou te decepcionar, beleza? Então no vídeo de hoje nós vamos para mais um tema da química sobre óxidos. Nós estamos iniciando dezembro e, como eu falei para você nos últimos vídeos, todo mês eu vou trazer um tema novo da química. Em novembro eu comecei com essa série de vídeos novos, né? E eu acho que vai ser legal. Se vocês estiverem gostando, é só você deixar aqui no comentário. Quero que você me fale. No mês de dezembro, então, nós vamos falar sobre óxido. Então eu vou fazer uma pergunta para você. O que é óxido? Você sabe? Roda a vinheta. Então, você já parou para pensar o que é óxido? Se você for atrás de um livro de química e investigar como que esse livro vai te dizer o que é óxido, você deve perceber que todos os livros vão ser curtos e grossos. Eles vão definir óxidos como uma espécie, um composto que é binário, ou seja, bi é dois. Certo? Então, o que é um composto binário? Um composto que contém dois tipos diferentes de elementos químicos unidos, certo? Então, nós temos um elemento químico, outro elemento químico formando um composto binário, ou seja, dois elementos químicos diferentes. Eles definem dessa forma. São compostos binários em que, aí tem mais uma outra definição, um desses elementos, vamos supor aqui minha mão direita, é o oxigênio, e o outro elemento, vamos supor aqui minha mão esquerda, é um elemento químico menos eletronegativo que o oxigênio. Aí vem toda uma avalanche de perguntas. Se você não lembra o que é um elemento menos eletronegativo, ou mais ainda, o que é eletronegatividade, então não adianta você ler esse conceito e achar que entendeu, não é mesmo? Então, eu sei que muitos alunos que me seguem procuram lá nos livros de química para tentar estudar para o concurso público e se perdem na leitura, justamente por não lembrar de alguns conceitos que vão se amarrando a outros, não é? Isto exige, então, uma capacidade muito grande de memorização. Vamos tentar relembrar o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de um elemento químico de atrair elétrons. Então, lembra, elétrons, tenta associar com eletronegatividade. Negatividade é um sinalzinho de menos, e o elétron é negativo. Então, um átomo que é mais eletronegativo, ele vai ter tendência ao quê? A atrair mais elétrons para ele. E o oxigênio, aqui, vamos relembrar, o oxigênio, num composto binário, que é a definição de óxido que você vai ver lá no livro, o que é óxido, ele é o elemento mais eletronegativo. O elemento do lado, então, é menos eletronegativo. O que significa, então, que é o elemento mais eletronegativo? Então, que o elemento menos eletronegativo tem uma tendência a receber elétrons menor que o oxigênio, que tem uma eletronegatividade maior. Eu espero que, com este vídeo, você não se sinta culpado ao ler um livro de química, exclusivamente o conceito de o que é um óxido, e não consiga lembrar, não consiga entender, na verdade, o que é um óxido, por não lembrar de conceitos anteriores. É totalmente comum, é normal. Então, não se preocupe, não se sinta culpado. É comum a gente precisar associar conceitos na química para compreender. Então, se você já abriu algum livro, tentou entender o que é óxido e não sabe nem por que não entendeu, talvez seja por isso, porque você deve ter visto palavras que você já viu, mas não conseguiu memorizar, ou seja, você não conseguiu associar com novos conceitos, como, por exemplo, o óxido, quando você aprendeu o que é óxido. E aí, você não consegue entender, na verdade, o que é óxido, por não entender o que é eletronegatividade, não é? Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, clica aí no gostei para mim. E se você gostou mesmo e quer te ajudar mais, concurseiros, compartilha este vídeo com os seus colegas. e ficamos por aqui, até semana que vem. Um grande beijo, até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri